Música Mesmo que você Fala na minha cantada Mesmo que você Partiu de um banco Tá me envelhando Um ano assim Mesmo que você Mesmo que você Estar bem sem se amar E depois de se esquecer Se suor de pro outro E aí, pois eu, sei lá Eu sou que você Partiu de esse casamento Por causa dos filhos Dez, vinte, trinta, onze A gente se deparar Com os seus cabelos brancos Um dia você tá na cadeira de balões E vai lembrar do tempo Que tinha vinte anos Pra lembrar de mim E se perguntar Onde eu não lembro até de estar Eu vou estar Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver Vamos ver Oitenta, nove Eu vou Vou ligar pra chamar pra sair Namorado no sofá O que seja Eu vou estar te esperando 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 E você faz barulho